Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Vai na rola, vem na rola É o fundo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam solte, 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 solte É o fundo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam soltinha É o fundo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam solte, 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 solte Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Vai na rola, vem na rola No final tu toma leite na boca Tô legal, tô de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o bonde não perdoa Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rico em TDA na invocação, né? Vai na rola, vem na rola É o fundo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas ficam solte, 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 solte É o fundo do sul das amiguinha Nós deu maconha pra elas E elas gritam soltinha É o fundo sul das amiguinhas Nós dão maconha pra elas E elas gritam soltinha, soltinha, soltinha O nome dele é fácil, tá? RF3